Música Nesta quarta-feira, dia 2, é celebrado o dia de finados e a igreja católica se dedica para lembrar e rezar por todos os fiéis falecidos e ressalta a vida em Cristo na certeza da ressurreição. A missa em alta floresta será no cemitério municipal Jardim da Saudade, às 8 horas da manhã. Devido ao fluxo intenso de visitantes no cemitério durante todo o dia 2 de novembro, a data também é vista por vendedores ambulantes como uma oportunidade de aumentar o faturamento, com a comercialização de produtos como flores, velas, água mineral e entre outros. A igreja católica celebra o dia de finados desde o século 5, mas há relatos de que por volta do século 2, os fiéis já rezavam pelos mortos. O gesto é visto como um ato de misericórdia espiritual para com aqueles que já partiram desta vida. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO. Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO. Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO.